Olá turma, vamos ver como aplicar alguns ajustes aí para deixar esse hambúrguer mais apetitoso, certo? Fazer um tratamento geral aqui nessa imagem, que precisa calibrar cores, melhorar essa foto desse hambúrguer e trabalhar a iluminação. Bom, começando aqui nós vamos pegar essa nossa última camada e duplicar ela usando o atalho CTRL J no teclado. Então eu dupliquei a camada, feito isso eu vou clicar nela com o botão direito e vou escolher a opção rasterizar camada. Transformei ela ali, deixou de ser um objeto inteligente. Agora eu vou selecionar a máscara da camada, clicar nela com o botão direito e escolher a opção aplicar máscara de camada. Eu fiz isso para que a gente consiga usar a ferramenta de correção aqui em cima e os filtros para fazer os ajustes no tamanho desse hambúrguer, certo? Vamos começar então com a ferramenta de correção. A ferramenta de correção que a gente vai usar é a ferramenta J, ou seja, a Pet Tool, que é a ferramenta de correção em português mesmo. Vou aproximar aqui com o zoom e tem toda essa parte do pão aqui que está quebrada, espedaçada. A gente consegue recortar, tirar algumas sujeirinhas que estão aqui no queijo e até mesmo mais detalhes no pão, até mesmo na carne aqui. Então, vamos lá. Vou começar aqui com a ferramenta de correção, desenhei uma pequena seleção, vou levar para uma área de referência e vai mesclar as luzes. Lembrando, eu preciso estar com essa camada aqui que está rasterizada e selecionada para conseguir fazer isso. E vou aplicar no restante das áreas que eu quero corrigir. Lembrando sempre de tomar cuidado para o lugar onde está levando a referência, tentar não pegar espaços tão grandes assim, para ele não acabar mesclando de forma estranha, certo? Vamos corrigir aqui, olha, no queijo tem um pedacinho também, tem umas manchinhas aqui, olha, porque eu consigo fazer isso aqui, olha, vou trazer aqui no outro lado e ele mescla perfeitamente. O pão aqui está tudo certo, olha, tem mais um quebrado aqui, consigo aplicar mais de uma vez, olha, para remover. Também não vou fazer, também não vou fazer uma limpeza aqui, estilo macronômico, se deixasse tão liso de novo, a gente só vai dar um ajuste nele aqui, esse lado aqui eu acho que está bem quebrado também. Enquanto eu não solto o clique do mouse, eu continuo fazendo a seleção. Olha, já ficou estranho aqui, olha, CTRL Z e agora ficou melhor. Pronto, terminou de corrigir com a ferramenta de correção ali, para fazer os nossos ajustes para remover algumas imperfeições. Nós vamos fazer o seguinte agora, vou manter essa camada aqui selecionada. Vou manter ela selecionada e agora eu vou lá no menu Filtro, escolho a opção Dissolver, ou seja, Liquefy em inglês, vou lá no Filtro Liquefy ou é Filtro Dissolver em português. Vai abrir a janelinha do Dissolver, vocês vão ver essa aparência aqui, porque ele pega a imagem toda, ou seja, como a gente aplicou a máscara de recorte só na área visível. O restante da imagem continua intacto, mas não tem problema. Vamos aproximar aqui o cursor do mouse. O que a gente vai usar com o Liquefy aqui é bem tranquilo. A gente vai usar aqui a ferramenta de deformação progressiva, ou a Forward Warp Tool, para fazer o quê? Aumentar um pouco esse queijo aqui e corrigir alguma proporção desse hambúrguer, porque aqui ele está faltando. Nessa região aqui, ele está muito para dentro. Essa parte do hambúrguer aqui do pão está muito para fora e até o tamanho do pão a gente consegue melhorar. Para isso, como eu falei, a gente vai usar a ferramenta de deformação progressiva. O tamanho a gente utiliza aqui o Alt e clique no botão direito para regular o tamanho do pincel, mas as configurações de densidade e pressão, a gente vai manter o seguinte. Densidade 65, pressão 60. E o tamanho ali, tanto faz, a gente vai regular aqui conforme necessário. Vamos começar daqui então, vou aproximar do meu hambúrguer. Quero deixar essa pontinha aqui mais redonda, então vou pegar a ferramenta e clicar de fora para dentro. Agora eu preciso levar uma parte desse hambúrguer para fora. Pode ver, eu estou aumentando o meu pincel, vou clicar e levar para fora. Ficou mais parecido com o outro lado. Essa parte aqui toda precisa vir para dentro, então vou até aumentar o meu pincel aqui e vou levar um tiquito para dentro. A parte de dentro aqui eu preciso, na verdade, levar um pouquinho para fora. Feito isso, vou dar uma atenção aqui nesse queijinho, deixar ele mais debruçado sobre a carne. Não vou exagerar aqui para não deformar o restante do hambúrguer. Aqui nessa parte do pão também consigo, tanto descer o pão aqui, quanto subir a área da cebola um tanto. Só para dar uma corrigida, o tamanho desse, desse espaço aqui, desse corte da fatia do pão. Vamos ver ali, até agora foram essas modificações. A parte de baixo aqui do pão também dá para diminuir a parte de baixo aqui. Lembrando sempre tentar aumentar o pincel ali quando precisa de uma área maior. só um tantinho assim já está bom, dá mais visibilidade para o recheio. Nossa, para a carne aqui no caso. Precisa fazer bastante coisa aqui. Até aqui eu vou botar um pouquinho para dentro. Esse hambúrguer deu uma corrigidinha. no geral aqui ó, vou mover de dentro. Quando eu venho com o pincel de fora, ele empurra bem sozinha. Se você já está com o pincel em cima, ele vai deformar uma área maior aqui. Olha só dei uns detalhes aqui na cebola que eu acabei esticando e devolvendo ela para a posição ali. Certo? Feito isso, clicou no OK. Ele vai voltar aqui para a nossa camada que está rasterizada. Já deu uma aparência diferente no nosso hambúrguer. Ele estava assim e já ficou assim. Bom, feito isso agora, a gente só vai trazer um pouco mais de nitidez para esse cara. Como é que vamos fazer isso? De novo, mantém essa camada aqui que está rasterizada selecionada. Vai lá no menu filtro, escolhe a opção nitidez e depois máscara de nitidez. Ou vai estar tornar nítido aqui em português. Vai lá, filter sharpen e um sharp mask. Ou filtro, tornar nítido, máscara de nitidez. Máscara de nitidez aqui nós vamos usar as seguintes configurações. A intensidade ou amount que a gente vai usar aqui vai beirar os 120%. Raio de difusão aqui em pixels a gente vai usar apenas 1,3. E o limite aqui, ou threshold, que é o linear, a gente pode deixar em 6 níveis. Já deu uma cara diferente aqui para o nosso hambúrguer. Vou clicar no OK. Voltei para cá. Vamos ver um comparativo aqui. O que é e o que está ficando já está bem melhor. Vamos continuar fazendo o quê? Para isso aqui ficar real a gente precisa de uma sombra aqui, certo? Para fazer uma sombra a gente vai aproveitar quem? Esse cara que está aqui atrás. Está vendo que esse é o nosso objeto que está mascarado ali, certo? O que a gente vai fazer com ele? Vocês vão selecionar ele e vão escolher lá em cima no painel camadas a opção de seguinte. Transformar o modo de mistagem dessa camada de normal para multiply, ou seja, de normal para multiplicação. Bom, feito isso nós vamos fazer o quê? Pintar aqui dentro dessa máscara. Lembrando, tudo que você pinta de preto dentro da máscara some e quando você pinta de branco ele revela. Então eu vou fazer o seguinte, vou manter a camada aqui superior a ativo que nós vamos ver que está tratado bonitinho. Vou pegar a ferramenta plancial ou B no teclado e aí vou fazer o seguinte. Vou aproximar aqui, selecionar lá a máscara dessa camada, lembrar de contar aqui com a cor preta e vou apagar. O que eu estou apagando aqui na parte de cima? É porque é onde a gente fez a deformação ali com o liquefy. Então a gente agora está corrigindo essas pequenas falhas. Certo, certo. Apaguei aqui toda essa parte de cima. Agora eu vou fazer o quê? Vou inverter as cores ali, ó. Vou usar a setinha aqui, ou X no teclado, certo? Ele vai inverter as cores ali, ó. Vou continuar com o pincel agora, só que dessa vez vou pintar de branco. O meu pincel está configurado da seguinte forma, dureza 0%. O tamanho dele ali a gente muda, alt click com o botão direito. Vou fazer o seguinte, vou revelar o quê? Um pouco dessa parte de baixo aqui, ó. Eu estou dando cliques, vários cliques aqui, para conseguir revelar aos poucos essa sombra. Se a gente passar muito aqui, ele começa a revelar a textura da madeira que está abaixo. Não quero isso. Ah, cliquei demais ali. O que eu faço? Inverte a máscara para preto ali, a cor do pincel para preto, e preenche ali no local para fazer a correção. Aqui debaixo da cebola, ó. Mesma coisa. Vou até aumentar o pincel. Vou pegar uma área bem difusa. Ele já recuperou bastante da sombra. Estou usando o atalho no teclado, ó. X, ele enverteu para branco. Eu revelo. Apertei X, ele enverteu para preto. A cor do primeiro plano ali, ele apaga. Eu consigo fazer esse ajuste. E temos a sombra do nosso branco. Se deixar ele assim, está flutuando. Bom, sombra feita. O ajuste ali está tudo certo. O que a gente vai fazer? Tratamento de cor nesse hambúrguer agora. Ele está um pouco azulado. Para fazer esse tratamento de cor, a gente vai usar aqui, ó. Os ajustes de camada. O primeiro ajuste que a gente vai usar, aqui no painel camadas, vamos fazer um ajuste chamado Nivels ou Levels. Mas antes de começar a mexer nas propriedades dele, nós vamos voltar aqui no painel camadas, clicar nele com o botão direito e escolher a opção Criar Máscara de Corte. Para ele ficar com essa aparência aqui, ó. Ele tem que estar aplicado somente no meu hambúrguer, que já está tratado. Certo? Se ele não ficar assim, ele vai estar aplicando esse ajuste a todas as imagens que estão abaixo. A gente não pode fazer isso. Vamos fazer um tratamento de cor para cada uma das imagens. Bom, feito isso, vou aqui nos níveis fazer o seguinte. Vamos aumentar aqui as áreas de mínimas e aumentar também as áreas de máximas aqui, ó. E a gente consegue ter esse contraste. Pode ver que estava bem apagadinho. Agora já tem umas sombras mais definidas e também já dá um realce na cor. Bom, feito isso, mais um ajuste de camadas que a gente vai usar aqui. O nome dele agora é Curvas ou Curvas. De novo, antes de começar a editar as propriedades dele, botão direito em cima desse ajuste lá no painel camadas Criar Máscara de Corte. De novo, agora então a gente tem um ajuste curva e um de nível sendo aplicado somente nessa camada aqui. As outras não recebem esse ajuste. Nos canais aqui que eu vou tratar essas curvas, eu vou direto lá no canal azul e vou fazer o seguinte. Clicar aqui no meio e arrastar para baixo. Quanto mais para baixo eu arrasto aqui, mais amarelo aparece na minha imagem. Mas não vou exagerar. Vou trazer ele um pouquinho aqui e soltei. Vou fazer o seguinte também. Voltar lá no canal vermelho e aí vou dar um ganho nisso daqui. Ou seja, vou clicar nele e levar um pouco para cima. Quanto mais para cima, mais vermelho. Quanto mais para baixo, menos vermelho e aí entra mais verde. Não vou deixar esse hamburguer esverdeado não. Vou deixar ele mais quentinho. Pronto, ó. A cebola já está mais vermelha. Consegue fazer uma calibragem muito parecida com o que a gente faz com o tratamento de imagens de modelos mesmo, de pessoas. Desativei aqui só para vocês terem noção do que está acontecendo. Isso é quando a gente colocou o índice. Isso é quando a gente colocou tudo. A cebola já ficou mais dourada. A carne ficou muito melhor. E já está tudo mais nítido. Agora que eu tenho o hamburguer tratado, eu vou fazer o seguinte. Selecionar todas as camadas dele aqui. E vou adicionar todos eles para dentro de um grupo de camadas. Até renomear esse grupo aqui para burger. Ou hambúrguer ou qualquer outro nome que você queira dar para indicar que é o nosso produto central aqui. E posso trocar a cor desse grupo de camadas aqui, clicando ali com o botão direito. Facilita a minha organização. Tudo que eu vejo que está verde, que agora eu sei que é parte do grupo de camadas do hambúrguer. E agora eu vou começar a fazer o que? O tratamento de cada uma dessas outras partes. Certo? Primeiro de tudo aqui com a minha madeira. Vou de novo abrir um ajuste de camadas acima chamado níveis. Mais uma vez, antes de mexer nos níveis, como eu tenho a diferença aqui do tom dessa madeira aqui para esse fundo aqui. Eu vou usar o seguinte. Botão direito nele. Criar máscara de corte. E aí eu vou fazer os ajustes aqui nos níveis. Vou aumentar um pouco o contraste. O nosso hambúrguer também está bem contrastado. Ou seja, áreas de mínimo eu vou dar um banho legal aqui. E nas áreas de máximas aqui, não vou fazer praticamente nada. Vou deixar lá no máximo mesmo. Para essa madeira ficar mais escura aqui, eu posso fazer o seguinte. Aqui embaixo, onde a gente tem essa escala de níveis aqui, a gente consegue fazer o seguinte. Reduzir no total aqui a área de máximo. Não somente afetando uma parte ou outra. A gente consegue reduzir o espaço desse intervalo de brilho. Vou deixar aqui assim. Feito isso, eu vou abrir um ou outro ajuste, que vocês já devem saber, que é o ajuste de curvas. De novo, antes de tratar ele, botão direito, criar máscara de corte. Vou de novo. Aqui a minha imagem, a minha madeira aqui, percebeu o quê? Com o tom avermelhado e estilo hambúrguer. O que a gente faz? Vamos lá no canal azul. Vamos remover a cor azul dele. Pode ver que já ficou mais parecido com o fundo aqui e com o hambúrguer. E vamos lá no canal verde dessa vez. Vamos remover verde aqui. Vocês podem ver que essa imagem da madeira aqui está bem verde. Quando a gente removeu o azul ali, ela já dá esses sinais. Então a gente vai remover aqui um pouco de verde. Vou lá no canal agora vermelho e vou dar um ganho no vermelho aqui, ó. Certinho, já está com uma aparência de madeira aqui. Nossa, se eu tirar mais amarelo vai ficar muito estranho. Se eu deixar sem remover o amarelo aqui, fica mais estranho ainda. Bom, ajustado aqui os meus níveis e curvas, está tudo certo. Vou partir o quê? Para o último ajuste aqui, que é essa imagem do fundo. Primeira coisa que a gente vai fazer nela aqui, é já para conseguir depois colocar um texto aqui em cima. Ela está posicionada aqui, ó. Abri a transformação livre, mesmo CTRL T. Só para reposicionar ela aqui. Depois eu sei que mais ou menos vai ter um texto aqui. Então eu vou aumentar um pouco esse desfoque. Para aumentar esse desfoque, eu vou lá no menu filtro, escolho a opção desfoque. Depois desfoque gaussiano. Não vou usar um valor absurdamente exagerado. Um valor ali, ó, entre 3 e 5. Pode ser satisfatório já. É para dar só mais um ganho, não é para estragar toda a imagem. Deixar ela completamente desfocada. De 3 aqui já é suficiente, ó. Tira tudo o brilho e o real que tem embaixo da imagem ali. Já vai facilitar visualizar um texto ou até mesmo o ambulho. Lembrando o destaque aqui, ó. Precisa ser esse ambulho. Cliquei em OK. Vou fazer o seguinte agora. Ajustes de camada de níveis, ou seja, levels. Dessa vez eu não preciso linkar porque é a minha última camada. Eu não preciso usar a opção de máscara de corte. Vou dar um ganho extremo aqui nas áreas de mínimas, nos níveis. E de novo, aqui nas máximas eu não vou mexer. Vou fazer o seguinte. Aqui no intervalo entre máximas e mínimas. Aí sim, os níveis de saída aqui eu vou reduzir as áreas de máxima. O valor aqui está 255. A gente vai reduzir ele lá para uns 209, 210. Vai dar um contraste legal. Ou seja, quanto mais escuro ficar o fundo, maior o destaque no nosso produto aqui. Que é o que a gente precisa. Certo? Vou de novo lá nos ajustes de camadas. Dessa vez escolher um ajuste chamado curvas. De novo. Como a gente fez o tratamento aqui no Google. Acho que esse é bem importante destacar aqui. Trate o produto primeiro. Depois você faz o balanço no fundo. Fica mais fácil de fazer isso. Ou seja, o produto é a parte principal. Então vamos lá. No canal azul aqui. Ou seja, agora estou com um ajuste de camadas aqui. De curvas tratando essa imagem aqui. Que é o nosso Cubara ali. Vou retirar azul dele aqui. Vou trazer um pouquinho para baixo. Pode ver. Essa eu acho que a imagem estava mais azulada. Vai ver bastante nessa região aqui. Que tem um tom de azul mesmo. Ciano mesmo. Removemos. Vamos adicionar um tiquito de vermelho aqui. Essa imagem vai ficar bem igual. Bem parelha. As tonalidades. E prontinho. Tratamento aqui. Está tranquilo. O que falta a gente fazer aqui? Regular uma sombra em cima disso tudo aqui. Ou seja, principalmente o nosso fundo para destacar ainda mais esse rubro. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. De baixo da nossa pastinha do hambúrguer. Ou seja, acima do ajuste de níveis que está aplicado na nossa madeira aqui. Nós vamos abrir uma nova camada. Essa camada aqui pode ser chamada sombra. Ou sombra acima. Ou sombra difusa. Algo que relembra para vocês que é uma sombra. Para desenhar essa sombra aqui eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a ferramenta pincel ou B no teclado. Vai lá. Barrinha de ferramenta e pincelzinha. Vou segurar a tecla alt no teclado com o pincel carregado. E ele virou o que? O conta gotas. Eu vou clicar onde? Aqui ó. Num canto mais escuro. Para carregar esse tom aqui. Lembrando. Sombra nunca é você vir aqui no setor de cores escolher preto. Era sempre a soma da cor menos luz. Então aqui ó. Vou selecionar aqui. Feito isso eu vou aumentar o tamanho do meu pincel. Vou manter ele com a dureza em 0% ainda. E vou fazer o seguinte. Com esse pincel desse tamanho aqui eu vou posicionar ele mais ou menos aqui ó. Pode ver. Comparado com a madeira ele está pegando só a pontinha da madeira. Só a pontinha em cima da madeira aqui no fundo. Então eu vou trazer aqui fora. Vou dar um clique. Segurar shift. E arrastar para o lado. Até o outro lado. Por que que eu sigo shift? Shift não deixa que você enquanto está pintando com o pincel deforme ele. Ou seja, acaba tremendo ele para cima ou para baixo ou saindo dessa linha horizontal. Bom. Feito isso aqui. Vou trocar o modo de mesclagem desse camada de normal para multiplicação. Já ficou muito mais escuro. Mas é claro. Não vou querer essa sombra tão preta aqui. Então eu vou alterar a opacidade dele. Ali para uns 55% a 60%. E para melhorar ainda mais. Ou seja, a sombra não quer ser pana né. Reta. Eu vou selecionar a sombra aqui. Vou usar o seguinte atalho no teclado. O ctrl T. Que é o mesmo que eu sei lá no menu editar e escolher a opção transformação livre. Para começar a transformar isso daqui. Mas não vou transformar nessa forma que está aqui. Nós vamos olhar lá na barra de propriedades que tem um botão chamado deformação. E a gente vai clicar em cima dele para abrir essa grade aqui. Que vai permitir que a gente faça o que? Clique em uma área específica e deforme isso. Quase que um efeito envelope que a gente vê no Illustrator. Se você clicar no centro ele está levando essa sombra toda. E o que eu vou fazer aqui? Vou esticar essa área aqui. Tem umas alças aqui que a gente também pode usar para regular a deformação. Pode ver agora parece mesmo que a sombra está fazendo esse movimento. Ou seja, o agosto está vindo de frente aqui no nosso orgulho. Certo? Vou dar um banho aqui ainda. E aqui vou tirar um pouquinho. Vai ficar parecendo uma teia de aranha mesmo. Aqui é isso mesmo. Vou clicar lá na barra de propriedades ou usar o Enter no teclado. Ele conclui a minha deformação ali. Está a minha sombra aplicada. Aplicada essa sombra aqui. Um ajuste final antes de colocar todos os textos aqui é o seguinte. Acima da nossa pastinha de camadas do hambúrguer ali. Nós vamos abrir uma nova camada. Vamos chamar essa camada aqui de luz geral. Ou apenas luz mesmo. E vamos preencher ela com 50% de cinza. Ou seja, vai lá no menu editar. Escolhe preencher ou edit fill. Ou atalho que está aparecendo aqui para você no teclado. É o Shift F5. Ele vai abrir o menu preencher. Nós vamos escolher aqui no conteúdo 50% de cinza. E vamos clicar onde? No OK. Acabamos com o nosso hambúrguer. Mas não tem problema. Antes de fazer o ajuste aqui de luz. Vamos só selecionar todas essas camadas aqui. Adicionar elas também para um grupo de camadas chamado plano de fundo. Vou trocar a cor dela também ali. Cliquei com o botão direito e escolhi uma corzinha aqui. Agora sim. Voltamos lá para a nossa no geral. Com essa camada 50% de cinza aqui selecionada. Eu vou lá no menu filtro e vou escolher a opção ruído. e depois adicionar ruído. Vou adicionar o seguinte aqui. 4% de ruído. Galciano apenas. Não vou deixar uniforme não. Desfoque de ruído aqui. Galciano. Ou seja, a intensidade é a mão de 4%. Vou marcar galciano. E dessa vez vou marcar também o monocromático. E vou clicar no OK. Vou trocar o modo de mestragem dessa camada. De normal para luz indireta ou soft light. E aí nós já temos o nosso hambúrguer. Por que que a gente coloca o ruído? Para conseguir equilibrar o que? A diferença de ruído mesmo entre as imagens. Pode ver. Essa é uma imagem que foi feita até por uma aluna. Que já passou pela casa. Ou seja, ela tem um tipo de ruído. Essas duas são de banco de imagem. Então elas vão ter outro tipo de ruído. Outro ISO na hora de fazer a foto e tudo mais. Até por ter passado pela web. Já estão diferentes. Estão compactadas. Quando a gente adiciona esse ruído sobre todas elas aqui. A gente deixa essa relação entre as imagens mais homogênea. O que eu vou fazer? Dentro dessa camada aqui é o que eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a ferramenta chamada Sub Exposição de Cores. Ou a Super Exposição de Cores aqui. Que é essa mãozinha segurando a caneta invisível. Vou lá em cima na barra de propriedades alterar a exposição para 50%. E o que que essa bendita ferramenta aqui faz? Ela trabalha como um pincel. Então clicando com o botão direito você tem as opções. Vamos deixar a dureza em zero. Segurando Alt e clicando com o botão direito você regula o tamanho desse pincel. Essa daqui escurece conforme você clica. Então vamos fazer o seguinte. Vou dar um ganho aqui. Um pouquinho aqui no nosso hambúrguer aqui também. Estou dando apenas cliques nessas regiões de sombra aqui também. Aqui onde vai o nosso texto depois eu também vou colocar uma sombra. Então dei alguns cliques aqui só para escurecer um pouquinho mais. Na cebolinha aqui também. Aqui na frente é só um clique em cada lado. Vai ficar parecendo muito estranho. Certo? Vou alterar agora para a ferramenta Sub Exposição de Cores. Ou seja, esse pirulitinho aqui. Que ela vai fazer exatamente o contrário. Pode ver essa nossa camada aqui onde a gente pintou com a Sub Exposição. Ela ficou preta. Bom, e a gente pintar agora com a Sub Exposição de Cores ela vai ficar branca. Mas de novo. Lá em cima da barra de propriedades. Intervalo aqui ó. Muito importante estar em Mid Tones. Ou seja, tons médios. Para as duas. Tanto para a ferramenta de Sub Exposição quanto a Sub Exposição de Cores. Você está ali ó. Mid Tones. Expos. Exposição 50%. Ou tons médios. Exposição 50%. E vamos lá agora. Com a ferramenta Sub Exposição. Eu vou abrir ela um pouquinho. O tamanho dela. E vou dar apenas alguns cliques aqui ó. Já tem uma luz aqui. Ó aqui ó. Não vou exagerar muito nessa. Porque essa aqui é uma coisa que quando você exagera ela começa a ficar. A deixar tudo meio fosco. E não é o que a gente precisa. Para quem tem a mesa digitalizadora. Ou quiser ser bem minucioso. Principalmente de chocolate. Funciona bastante. É você pegar com a Sub Exposição. E ficar passando ela aqui ó. Em cima dessas áreas onde já tem brilho. Você consegue dar um ganho nesses brilhos aqui. Nessas áreas que são. A parte que deixa tipo. Parece que tudo mais. Mais saboroso. Mais. Mais visível. Mais nítido. Esse não. Mas isso é. Mais minucioso. Dá uma pequena diferencinha. Aqui no tomate dá para perceber bastante. Já lembro do passeio. E feito isso. Lembrando sempre de salvar. Ou seja. Um Ctrl S no teclado ali. As demais detalhes aqui. A gente vai colocar. Ou seja. Acima disso tudo. Vamos pegar a ferramenta de texto. E inserir os textos aqui. Certo. Depois de inserir os textos. A gente finaliza esse cara aqui. Para a web. O botão da Nã. Custa 30. Aproveita. Os textos ali. Fica livre. Para vocês. Inserirem o que quiserem. Logos. Se quiserem inserir também. Pegar logo do McDonald's. Colocar aqui. Os textos são livres. Depois para salvar. A gente vai usar o Ctrl Alt Shift S. Que é o mesmo. Que está lá dentro do menu arquivo. Na opção exportar. Salvar. Para o resto. L. Essa imagem a gente vai salvar. Em JPEG. Confere o tamanho aqui. 1080 x 1080 pixels. Confere o tamanho ali. JPEG máximo. Qualidade 100. 1080 x 1080. Vai escolher a opção salvar. Vai escolher o local para salvar. E vai salvar essa imagem. Certo. Agora é com vocês. Até a próxima.